Oi gente, essa é mais um de papo com a K, essa não, esse, é esse vídeo, não essa. É de papo com a K, uma tag, outra tag, agora tô com mania de fazer tag, é porque eu tô vendo vários Vedas e que tem muita tag, eu tô achando muito bacana, eu gosto de tag, não fui tagueada de novo, mas vou fazer porque eu achei super bacana e de novo foi um vídeo, um Veda, o Veda número 18 da Talita Campedelli, sempre, Talita, sempre vou dar uma engasgada no teu sobrenome, mas eu adoro, parece nome de massa, massa italiana, muito legal, enfim, é o Veda dela de número 18, a tag é dona de casa, tô falando baixinho porque a Elisa tá dormindo e eu vou aproveitar, enfim, a tag é dona de casa, ela pegou de uma outra pessoa, que agora eu não me lembro quem, um outro canal que ela segue também, então vamos lá, deixa eu pegar as perguntinhas, tá, são oito, quantas perguntinhas, dez, onze, ui, vinte perguntinhas, vamos lá rapidinho então, é, um, que horas você vai dormir todos os dias? Eu vou dormir lá por uma e meia, duas horas, mais ou menos, porque o meu marido chega, a gente vê filme, a gente fica, enfim, namorando, enfim, tudo muito lento de noite, então lá por uma e meia, duas horas, mais ou menos, eu vou dormir, mais ou menos esse horário. Que horas você levanta? Oito horas, que eu levanto quase junto com o meu marido, eu na verdade me desperto sete e meia, mas eu fico na cama enrolando até umas oito, que daí às oito eu levanto. Você toma café sozinha ou com a família? Eu na verdade tomo café com os meus dois filhos mais velhos, porque eles estudam na parte da tarde, então eu tomo café com ele e tomo café com a bebê também, né, porque a bebê na verdade toma dois cafés, ela toma um café sete e meia, que é uma mamadeirinha pequena, com a fórmula dela, né, e outro às às nove, que é o horário que eu e os meus filhos tomamos café, ela toma daí de novo com a gente uma frutinha e tal, e a gente toma café todos juntos, nós quatro, o meu marido já não toma café com a gente, porque ele toma café no trabalho dele. Que eletrodoméstico você não vive sem? Micro-ondas, máquina de lavar louça ou máquina de lavar roupa e secar? Eu na verdade não tenho micro-ondas, não tenho lavar roupa, não, lavar louça, não tenho lavar louça, quero muito ter, mas ainda não tenho, lava roupa eu tenho e quero muito uma máquina de secar, então acho que eu não vivo sem máquina de lavar roupa nem a pau, imagina, eu tenho um bebê e dois filhos, mais marido e mais eu, não, sem máquina de lavar roupa é impossível, e uma máquina de secar na verdade eu quero, porque agora no inverno fica bem complicado secar a roupa, então tô querendo uma máquina de secar, mas a resposta seria máquina de lavar roupa, não vivo sem. Micro-ondas, eu não gosto de micro-ondas, por causa das ondas, blá 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 blá, prefiro esquentar tudo no convencional mesmo. Você prefere lavar, passar ou cozinhar? Eu prefiro lavar, porque é muito mais prático, é só você pôr na máquina, pôr o sabão, o amaciante e deu, mil vezes lavar. Você cuida da casa sozinha ou a família ajuda? Os meus filhos mais velhos dão uma mão, tipo diária assim, na organização principalmente, eu sempre peço que eles mantenham o quarto organizado e eles sempre mantêm o quarto organizado, por mais que eles brinquem bastante, eles sempre mantêm o quarto organizado. O meu marido ajuda muito quando ele chega do trabalho, ele ajuda bastante, ele ajuda na janta, na hora de fazer a janta e fim de semana ele ajuda pra caramba também. Então, acho que é um trabalho meio familiar assim. Óbvio que geralmente eu fico com a maior parte, principalmente durante a semana, né, porque os meus filhos só cuidam mais ou menos dos brinquedos dele e tal e o meu marido trabalha. Mas eu acho que é um trabalho familiar. O que você faz quando a casa está um caos? Respiro, fundo, fico numa boa e começo e divido e faço por partes, entendeu? Vou dividindo, falo não, primeiro os quartos, aí vou lá ajeito, agora tal coisa, aí vou lá ajeito e peço ajuda dos meus filhos, óbvio, sempre. Aqui estava a opção, A, respira fundo e arruma tudo sozinha, B, coloca toda a família pra arrumar também. Óbvio que eu respiro fundo, mas eu boto toda a família pra arrumar também. Trabalho em equipe, eu sempre explico pra todo mundo, a casa é um relógio e todo mundo tem a sua parte, entendeu? Eu não posso fazer tudo sozinha, a gente mantém a casa limpa, juntos. Então, eu ponho toda a família pra ajudar também, com certeza. O que você faz quando a família reclama da comida? Eles nunca reclamaram da comida, na verdade. Quando eles falam alguma coisa, sei lá, nunca aconteceu. Não sei o que eu faria, mas nunca aconteceu. Os meninos sempre foram bons de garfo, assim, nunca, mesmo eles sabem, na verdade, que aqui em casa tem uma regra, eu faço, você come o que está no prato, ponto, essa é a regra, sempre foi assim. Então, eles nunca se acostumaram a ficar reclamando, não. Às vezes, o Thomas fala, ah, não gosto muito de brócolis, e eu acabei de fazer brócolis, um monte de brócolis no prato dele. Deu, ah, é, filho, beleza, mas come esse aí que a mãe pôs. Deu, e ele come. Então, assim, na verdade, eu não dou muita bola pra reclamação, não. Tem que comer, tem que comer, tem vitamina e tal, e eu faço tudo balanceado, pra que eles tenham todas as vitaminas necessárias, tudo necessário, então, na verdade, não ligo muito pra reclamação, não. E eles também, como eu não ligo, então acho que eles nem perdem tempo, sabe? Qual item da casa você adora comprar, você adorou comprar sem dó de gastar? Cama, mesa, banho. Você adora comprar sem dó de gastar? Cama, mesa ou banho? Cama. Adoro comprar coisa pra cama, coxas e essas almofadas, essas coisas, eu adoro e eu não tenho muito dó de gastar nisso, não. Você é radical com A, organização da casa, B, limpeza da casa, C, os dois? Acho que os dois. É, porque organização eu sempre fico, e limpeza também, vivo com o desinfetante na mão. Acho que os dois. Mas assim, não sou freaky, não. Não sou muito louca, não. Faço o que dá pra fazer, entendeu? Não sou muito estressada, não. Qual produto de limpeza você não vive sem? Desinfetante, com certeza. Você arruma a cama de toda a família? Arruma. A cama é um rumo. Os meninos ainda, eu ainda não coloquei pra eles. Na verdade, uma época que eu coloquei pra eles arrumarem, eles arrumavam, mas eles arrumavam muito mal. Então, eu acabava arrumando de novo. Então, eu prefiro isso, eu fazer. Eles varrem a casa bem. Então, muitas vezes eu peço pra eles varrerem a casa. Passam o aspirador no sofá também muito bem. Então, eu peço pra eles fazerem isso. Então, tem coisas que eles fazem e fazem bem. Então, eu deixo. Agora, arrumar a cama não é uma dela. Então, sim, arruma a cama de toda a família. Quando você se sente cansada pra cozinhar, você prefere pedir comida ou sair pra comer fora? Eu prefiro pedir comida, na verdade. Na verdade, quando eu tô cansada, eu aviso meu marido, muitas vezes é ele que cozinha. Na verdade, muitas vezes nem preciso avisar. Ele olha, vê que eu tô cansada e ele vai pra cozinha e faz. Então, é ótimo. Mas, tipo, entre comer fora e pedir comida, eu prefiro pedir comida. Porque daí eu fico tranquila assistindo desenho, assistindo filme, assistindo uma coisa ou outra, sabe? Não tem que me arrumar, não tem que me ajeitar, não tem que sair. Enfim, prefiro realmente pedir comida. Você se considera vaidosa com a casa? Bastante. Eu sou, eu sou, tipo, eu gosto muito de decoração. Então, eu gosto muito de, sabe, de ficar decorando. Só que pra mim é um processo bem longo decorar a casa. Porque eu gosto de coisas, eu gosto de coisas caras. Então, assim, não dá pra decorar a casa, tipo, num mês, entendeu? Geralmente eu passo decorando a casa um ano, entendeu? Mais ou menos. Então, é assim, a minha casa, por exemplo, a gente chegou um pouco antes do Natal e, assim, eu pretendo terminar realmente ela antes do Natal, desse ano. Aí é quando eu vou ter todas as paredes pintadas das cores que eu quero e, provavelmente, se não tudo, mas a maioria dos móveis. Então, é um processo longo, assim, a decoração. Então, eu sou, eu sou bem vaidosa com a casa. Você prefere morar em casa ou apartamento? Casa, gente, todo mundo. Eu sempre deixo bem claro o que eu odeio morar em apartamento. Você já causou algum acidente doméstico? Não. Eu nunca causei nenhum acidente doméstico. Você sente vergonha de ser dona de casa? Nem um pouco. Só que eu acho que poderia ser outro nome, tipo, dona de casa. Eu acho meio estranho. Sei lá. Dolar é pior, né? Melhor dona de casa do que dolar. Não, não sinto vergonha. Você gosta de cozinhar pra amigos ou familiares? Adoro. 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 Adoro receber. Assim, não recebo com tanta frequência as pessoas porque, realmente, eu ando cansada. Eu ando com, sabe, bem cansada. Mas eu gosto mais, eu gosto bastante de receber amigos, familiares em casa. Bastante mesmo. Tanto que, na época, assim, de festas, de celebrações, tal, eu sempre convido, convido amigos, a gente convida, né, porque, realmente, a gente gosta. Eu e meu marido gostamos bastante. Você já deixou de sair pra algum lugar porque tinha que terminar alguma tarefa doméstica? Não. Nunca e nunca vou. Eu acho assim, a casa, o limite da casa é a partir do momento que ela começa a abalar o teu convívio familiar. Eu, na verdade, aprendi isso com o tempo. Aprendi isso com o meu marido também. Ele é bem tranquilo com relação a tudo isso. Ele não é aquele cara que fica enchendo o saco, coge sujeira, coge nada. Não é. Ele é uma pessoa que se ele vê que tá suja, ele vai e faz. Ele não cobra. Ele é uma pessoa ótima com relação a isso. E com ele, eu aprendi que tem coisas mais importantes. Tipo, a casa se tá suja, você pode limpar a qualquer momento. Momentos com a família são únicos que você pode não ter depois, entendeu? Então, são muito únicos. Então, eu não deixo nunca de fazer nada com a minha família, ou um passeio, ou alguma coisa que aconteceu na hora e que, sabe, a oportunidade da gente fazer na hora, eu nunca deixo pra ficar em casa limpando. Não, não faço isso. Deixo sujo e depois eu limpo, entendeu? Então, e eu recomendo todo mundo a fazer a mesma coisa, porque foi o que eu falei, momentos são importantes. A limpeza da casa, tipo, é importante, é claro que é, mas não é o que vai ficar. Tipo, quando você tem que começar a pensar o seguinte, quando meus filhos forem mais velhos, o que que você quer, qual que é a lembrança que você quer que eles tenham da vida em família? É, uma casa muito limpa eu tinha. Entendeu? Não, não é essa lembrança que eu quero. Eu quero que eles falem, ah, a gente se curtia, a gente saia em família, a gente passeava, a gente se, sabe, em dias chuvosos, a gente ficava juntos no sofá assistindo filme, comendo pipoca. É essa lembrança que eu quero que eles tenham. Eu não quero que eles tenham a lembrança de uma mãe que ficava andando pela casa limpando que nem louca todo fim de semana, que era um momento que eles tinham em família. E eu troco esse momento pra ficar freak out na casa. Não, eu não faço isso. E acho que não é uma coisa legal de fazer. Você tem algum animal de estimação? Ele vive dentro da casa como um membro da família? Eu tenho dois gatos e eles são gatos. Membro da família é, são membros, são animais de estimação. Tipo, eu não sou daquela, a gente não é daquela tipo de pessoa que trata animais como gente. Eles são gatos, a gente ama eles. Uma tá com a gente desde a época da Argentina, a Bianca, a mais gordinha, a peluda. A gente trouxe lá de Buenos Aires, ela é de Buenos Aires, a Bianca, então tá com a gente faz bastante tempo. Ela é maravilhosa e é nosso gatinho, nosso animal de estimação. Todo mundo ama ela e tal, mas assim, também não deixamos de fazer nada por causa dela. Não deixamos, sabe, não fazemos com que nada mude por causa do animal de estimação. Então, quando a gente tem que viajar ou alguma coisa, a gente deixa comida extra, porque gato dá pra fazer isso, né? Deixa comidas extras, água extra, pede pra algum parente dar uma olhada nesses dias que a gente tá fora. Mas assim, a gente, em maneira nenhuma, deixa de viajar por causa do animal de estimação e procura, né, fazer o possível pra que o animal esteja bem. Mas a gente não é uma família assim que trate o animal, que deixa em hotel, nem nada disso. Não. Não rola. É isso, gente, foi 20. Em dolor. E foi até rápido, né? Não sei quantos minutos tem esse vídeo. Mas enfim, não tem bastante. 15 minutos, eu acho. Não sei. Depois eu olho. Enfim, gente, obrigada por assistir essa tag e até a próxima tag, o próximo vídeo. Beijo. Beijo, tchau.